Oi, oi queridas! Eu sou a Cris. Nesse vídeo vou mostrar como fazer uma receita de alisamento ou relaxamento natural. O resultado depende do tipo de fio e frequência de uso. Adicione 4 colheres de sopa de leite em pó. Deve ser em pó. Para ter mais dicas incríveis, me siga nas redes sociais. O Instagram e o Facebook é o Cheia de Ideias Oficial. 2 colheres de sopa de água. Se precisar, coloque mais. 1 colher de sopa de mel. Vai ficar uma pasta grossa. Se quiser a textura mais molinha, acrescente mais água. Nos cabelos limpos e secos, com as mãos, aplique mecha por mecha, enluvando. Não penteie o cabelo para não quebrar os fios, pois é muito grossa a mistura. Deixe os cabelos soltos, agindo por uma hora. Enxágue e condicione. Finalize da maneira que preferir. Essa receitinha ajuda muito no alisamento com escova ou chapinha. Incrível o resultado de como hidratou, pois o leite e mel são muito hidratantes. Definiu os cachos e quanto mais definido, menos volume. Então, já nessa aplicação, veja o resultado do relaxamento, também na raiz. Para melhores resultados, fazer uma vez por semana. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os novos vídeos com muitas dicas. Clique no gostei aí embaixo. Escreva um comentário e compartilhe com suas amigas o vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.